E não perca, daqui a pouquinho aqui na Band, a transmissão ao vivo do Réveillon 2006 com Calypso, com a galera do Afrodisíaco e lá embaixo a galera já tá começando a se aproximar do palco. E a nossa repórter, Tiziana Vilas Boas, traz todos os detalhes. A galera já tá começando a aquecer, né Tizzi? É, Otaviano, as pessoas já chegaram pra reservar um lugar pertinho do palco para assistir quem? Calypso! A atração mais esperada da noite é com você, Otaviano. Obrigado, então não perca, daqui a pouquinho, toda essa transmissão direto do Farol da Barra, em Salvador, para todo o Brasil. Réveillon 2006 é aqui na Band, prazer em ver. E vamos que vamos, ao vivo, direto de Salvador, daqui a pouquinho não perca, transmissão da festa do ano, a festa do Réveillon 2006 aqui na Band. A festa já tá lá no palco, junto com a galera da banda Bate Fum, não perca, daqui a pouquinho, mais de meio milhão de pessoas aqui pra você curtir esse axé baiano para todo o Brasil. Voltamos já já, daqui a pouquinho, pra trazer na íntegra toda essa festa. Réveillon 2006 é aqui na Band, prazer em ver e curta um pouquinho Bate Fum, vamos lá. Boa noite Brasil, finalmente estamos agora em definitivo aqui direto do Farol da Barra, em Salvador, para todo o Brasil. para transmitir a maior festa de fim de ano da sua TV, o Réveillon da Band, Réveillon 2006, que hoje vai ter atrações maravilhosas em cima desse palco que tá aqui no fundinho, no Farol da Barra, aqui em Salvador. Vai passar por ali, por exemplo, Afrodisíaco, um fenômeno aqui da Bahia, de Salvador, mais uma estrela nascendo pra galera do Brasil conhecer. Além disso, vai ter Calypso, o fenômeno popular do Brasil, da atualidade, que veio do Belém do Pará, Belém do Pará, para todo o Brasil, e você vai ver esse fenômeno aqui hoje. E pra já começar, o que vai ser esse show hoje aqui? Vamos dar um giro pra você ver o que que vai acontecer. Um show de imagens da Band, dá uma olhadinha, começando de cima, vamos ver de cima então? Olha lá, aí a galera, mais de meio milhão de pessoas estarão hoje aqui, junto com a gente na transmissão, curtindo essa festa. Olha só, e pra você ter uma ideia, você se localizar, essa é a exata posição de onde os trios elétricos saem durante o carnaval, pra poder conferir todo o circuito Barrondina. Ali tá o palco, ó, onde você vai conferir daqui a pouco essa festa. Mas tem mais imagem, olha a galera chegando pelo mar, as escunas, os barcos, a galera num camarote especial aí, todo mundo pra poder participar desse Réveillon 2006. Ali em detalhes, tem mais imagens? Se tiver, pode colocar que eu vou apresentar. E esse ano, o carnaval da Bahia, o carnaval aqui de Salvador, tem como tema a percussão. Eu tô nesse prédio aí, ó, tô numa localização privilegiada, vendo aí de cima, e você também tá vendo de posição muito privilegiada aí da sua casa. Eu tô aqui, ó, mas faz de quanto que eu tô aí? Eu tô aqui agora, viu? Um monte de imagem pra você, um monte de cena, ângulos, diferentes posições, pra que você não perca nada. Esse é o Farol da Barra, o tradicional Farol da Barra, recebendo a massa e recebendo você em todo o cantinho do Brasil. E a gente vai aproveitar e já quero deixar claro uma coisa pra vocês, ó. O Brasil está vivendo o horário de verão. Então, alguns estados, algumas regiões, algumas cidades, estão com uma hora a menos no relógio comparado à Brasília. Então, nesse caso, aqui em Salvador agora, são 10 horas e 30 minutos. Em Brasília, são 11 horas e 30 minutos. Então, se oriente, porque nós iremos comemorar o Réveillon hoje, na sua telinha, duas vezes. A primeira vez é com a galera que faz o horário um pouquinho mais rápido. Vamos comemorar um pouquinho mais rápido, como no caso, no Rio de Janeiro. E em Salvador, é um pouquinho mais devagar, né? Porque o baiano tem que começar o ano mais tranquilo, né? Então, a gente aqui vai demorar uma horinha a mais só pra poder comemorar o Réveillon. Mas, vai ter show muito legal pra você poder curtir, ok? Bom, e vamos aproveitar e vamos chamar, então, o Rio de Janeiro, que hoje vai ter mais um show, mais um espetáculo direto da praia de Copacabana, para todo o Brasil. Uma queima de fogos que, dessa vez, parece que vai ser longa, né? E quem tem informação pra gente é o repórter direto do Rio de Janeiro, Rafael Peroni. É com você, Rafael. Boa noite, Otaviano. Aqui no Rio de Janeiro, menos de meia hora pra virada do ano. Já choveu em alguns pontos da cidade. Aqui em Copacabana, nuvens carregadas. Ameaçou uma certa chuva, mas até agora, nada de água. A sorte dos mais de dois milhões de pessoas que vão passar o Réveillon aqui na praia. Na areia e também no calçadão e dentro da água. Olha só a imagem que a gente tem agora dos transatlânticos parados aqui na praia. Estão acontecendo também shows em três palcos, mas a grande expectativa mesmo é a queima de fogos. A maior do país. Este ano são 25 toneladas em oito balsas. É com você, Otaviano. Muito obrigado, Rafael. Não perca então daqui a pouquinho, como já te expliquei. Nós iremos comemorar o Réveillon duas vezes. Primeiro Rio de Janeiro e outras cidades que estão ali no horário de verão. Salvador, segura mais um pouquinho. E quem segura a macana lá no palco com a gente hoje é meu parceiro de transmissão do carnaval, nosso amigo Betinho, que sabe tudo da Bahia. Betinho, esse palco hoje é da massa, né? Ah, Otaviano, daqui a pouquinho esse palco vai cair no sentido figurado da palavra. Porque aqui o show mais esperado do ano, um presente da Band pra Salvador e pra você, o fenômeno do momento, a banda Calypso. Estou aqui com a Joelma, que já espiou aqui, Joelma, mais de meio milhão de pessoas. Como é pra você romper o ano aqui na Bahia? Tudo de bom. Lindo como é a Bahia, né? Romper o ano, trabalhando, fazendo o que gosto. Com essa galera aí, gente, não tem nada melhor. Daqui a pouquinho, então, tem Calypso ao vivo na Band. Agora quem está em casa pode esperar o quê desse show? Muita energia, muita dança, muito alto astral. Gente, fica aí, não sai daí não, viu? Você vai ver. Só vendo pra crer. Sentiu, né, Otaviano? Com você. Obrigado, Betinho. Valeu, Joelma. Bom, já sentiu que o clima da galera está em paz. O clima da galera é de harmonia, é de felicidade, é de muito axé. Nós estamos na Bahia, rapaz. E essa galera, daqui a pouquinho, volta pra você ao vivo, para poder comemorar o Réveillon 2006, que é aqui na Band. Prazer em ver. E voltamos ao vivo direto de Salvador, para o grande Réveillon 2006, que acontece aqui no Farol da Barra, pertinho. E sabe onde que eu tô? Eu tô aqui no Camarote Oceania. Pra você ter uma ideia, esse espaço aqui tem 1.300 metros quadrados, com ar-condicionado, e no Carnaval vai bombar. No Réveillon já é um sucesso. Tem open bar, tem o melhor line-up, ou seja, tem os melhores DJs que tocam aqui. Uma opção muito legal pra quem quer conforto, quer diversão, e quer ter uma boa vista aqui do farol e do show, que rola lá no palco, lá embaixo, pra você conferir o que há de melhor no mundo. Mundo? Por que mundo? Porque eles fazem sucesso no mundo inteiro, não é? Vamos lá pro palco, porque daqui a pouquinho tem Calypso! Otaviano Costa, boa noite minha Bahia! Tá fraco, vocês tão cansados, já quero ver a energia da Bahia aqui, nós estamos ao vivo na tela da Band. Boa noite Bahia! Simbora, porque a partir de agora, a banda que é fenômeno do norte a sul do país, um presente da Band pra Salvador e pra todo o Brasil que vai poder dançar à vontade com vocês. da tela da Band, ao vivo aqui de Salvador, da Bahia, pra receber dois bichéis de braços abertos, banda Calypso! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ei! 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 Assim se sinto mais Eu quero mais com você Preciso encontrar a saída Pra desistir 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 Para desistir Pra desistir Pra desistir Pra desistir Pra desistir Manta que na ponte É cantada Me pedí pra noites O monte de Iluminar-se Essa hora Pra desistir Amor e ter Usando A 對 Não é assim que vai chegar Você desapareceu O equipe se amadigou Como o entanto se perdeu Do meu coração Foi sofrido, foi sofrido Tentando te encontrar Amadeira, te amadigada A lua me traiu A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu Acreditei em Deus A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você O equipe se amadigou Como o equipe se amadigou O equipe se amadigou Como o entanto se perdeu O equipe se amadigou De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você A lua me traiu De querer sozinha lutar por você E a lua me traiu De querer sozinha lutar por você Ah, 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 ah Não consigo desistecer Ah, ah, ah Apaixonado por Você é forte e temporal, de repente sobre mim Queridoso e fatal, eu tive como um fio Você é forte e temporal, de repente sobre mim Queridoso e fatal, eu tive como um fio Você é gelo, apostei, ganhei, me arrisquei Só perigo Vai, galera linda! Jura-te, amor! Lá do meu outro, sai o seu E ainda não Jura-te, amor Lá do meu outro, sai o seu E ainda não sou E ainda não E agora Eu já tive um barato De repente sobre mim E me fez um fico E na tarde E me fez um fico E na tarde Eu joguei Apostei e me enganei Me arrisquei E sofri meu Cadê o somador? Jura se eu vou Lá do meu onde Pois sai o som E ainda não Jura se eu vou Lá do meu onde Pois sai o som E ainda não sou E ainda não sou Jura se eu vou Jura se eu vou Grande E aí O que é isso? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu contei que pela primeira vez Você me apareceu E que eu morava, mas em nada você me contava A vida e o fogo E o que apareceu Que fez eu me ligar em você E eu venci Agora eu não O que eu chamo com você O que eu chamo com você O que eu chamo com você A vida e a vida A vida e o que eu chamo com você 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 Amor de mim é vida pra me ver Agora não posso, não vou sair Já choro com você A noite não dá pra dormir Já choro com você Com filmes só pra destrair Já choro com você Eu não vou na minha vida pra me ver Agora não posso, não vou sair Já choro com você A noite não dá pra dormir Já choro com você Com filmes só pra destrair Já choro com você Amor de mim é vida pra me ver Vem! Amor de mim é vida pra me ver Eu sempre uma criança perto de você Mas o meu filho tem malícia e não vou te ligar Leva a busca de preços pra onde quiser Só choro de cadeia pode apostar Me entrego e te bandejo a toda Amor de mim é vida pra me ver Mas o seu amor Não me deixe chorar Só me grita você Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua, neném Solta essa mão, galera, limpa! Sou tua, neném Só choro com você Só choro com você Deve tomar tua cara E se não gostar Oh, 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 oh... A CIDADE NO BRASIL 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 FELIZ ANO NOVO 2006 O ANO DA COPA O ANO DE ELEIÇÃO É O ANO DE USAR A CABEÇA E OS PÉS E O CORAÇÃO Será que aguenta? Aguenta! Prepare-se, amigo! Prepare-se, amiga! Feliz 2006 Pra você que tá na Band Muito obrigado pela sua companhia Nós estamos transmitindo O Rio de Janeiro Nesse exato momento A Praia de Copacabana Mais de 2 milhões De... De... Pessoas Estão sendo esperadas Nesse exato momento E os fogos de artifício São mais ou menos... Mas como é? 16 minutos mais ou menos? Nossa, mãe! Tudo isso! Tempo de alegria pra você Na tela da Band E como sempre ali No fundo da sua tela Os navios Os transatlânticos Que carregam os turistas Do Brasil e do mundo Pra acompanhar lá pertinho Do mar Esses focos de artifício Feliz Ano Novo Mais uma vez! Pra todos que estão já comemorando Muita paz e esperança Lembrando sempre Harmonia Equilíbrio Vamos jogar fora o que foi de ruim Mas vamos colher logo o bom Positivo Que tá entrando já na sua telinha A Band colocando pra você no ar A maior queima de fogos de artifício do Brasil E daqui a pouquinho Aqui em Salvador Também vai ter a nossa queima de fogos Por aqui Então não perca Daqui a pouquinho Aqui na Band também Salvador E os estados que não estão No horário de verão Para comemorar também O Feliz Ano Novo Feliz 2006 Aqui na Band Confira mais um pouquinho Emoção na tela Essa é uma hora boa, né? Uma hora pra pensar em tudo que você fez nesse ano de 2005, né? O que deu certo, o que deu errado Prepare-se! Prepara o coração Prepara aí o seu voto Mas já foi Então não perca as esperanças Todo mundo tem a chance E uma hora vai acontecer Não importa se não deu certo pra você esse ano Quem sabe 2006 pode ser melhor pra você Na numerologia Tem muita gente que fala que 2006 É o ano do equilíbrio Do princípio Da harmonia, né? Que 2 mais 6 é 8, né? São 8, então É hora de preparar Pra colocar tudo em ordem A casa vai ser arrumada Fique tranquilo Felicidade pra vocês Felicidade mesmo Do fundo do coração E do olhinho da Band E daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo aqui também Direto da Bahia Mas olha que beleza, rapaz A cada ano o Rio de Janeiro surpreende Mais de 15, 16, 18, 29 mil minutos Fantástico o show da Bahia Bahia não, Rio, né? Claro, meu Tá louco o avião novo? De contar, meu Mas também prepare seu coração baiano Prepare seu coração soteropolitano Que daqui a pouquinho a gente vai voltar pra cá também Que a Bahia sabe fazer uma festa tão bonita como essa Rio de Janeiro já tá tradicional nessa história E Bahia também Porque a Band tá mostrando E a Bahia sabe fazer E nesse ano o Réveillon aqui da Bahia Tem como tema a percussão da Bahia Esse é o Clima 2006 Bem-vindo Abraça seu pai Sua mãe Sua família Sua namorada Dê um beijo Se você perdeu aquela Ou aquele que você ama esse ano Quem sabe Se depender da Bahia É só você esperar que vai ter um axé bom E tudo volta ao normal Se Deus quiser Se Deus quiser E daqui a pouquinho vai ser a hora de Sergipe Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Paraíba Piauí Maranhão Ceará Alagoas Pernambuco Tocantins O Pará Acre Amapá Amazonas Mato Grosso do Sul Mato Grosso Mato Grosso Minha Terrinha também Dê um beijo na boca de quem você quiser Seja feliz 2006 O ano da Copa O ano de gritar gol Vamos lá Band O ano da Copa 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 E pra quem acredita em Orixá Então, como eu disse, Xangô é o orixá da justiça, então que a justiça seja feita na final da Copa do Mundo, tomara que o Brasil leve. Justiça vai ser feita, porque tem o melhor time. E ano que vem, justiça seja feita, escolha aquele que merece o seu voto, ano importante, de muitos acontecimentos. E vamos agora também curtir mais um pouquinho dos fogos de artifício lá em Torres, no Rio Grande do Sul. É a gauchada! Barbaridade! Bote no ar do Mi 2006 dos gaúchos! Bote aí! Torres, Rio Grande do Sul, ao vivo na Band! Bom, tá aí, ó, gente! Torres, Rio Grande do Sul, todas as cidades que estão em sintonia com o horário de Brasília. Feliz Ano Novo, definitivamente! Um show de transmissão da Band pra você. E aqui está a nossa tacinha, aqui com champanhe. Feliz 2006! O nosso boi aqui de Salvador, da Bahia pra você. Feliz mesmo! Que vocês sejam muito, muito positivos. Que esse ano seja bom pra cada um de vocês, viu? Torres, Rio Grande do Sul, com a transmissão também e com a festividade, com a queima dos fogos de artifício. Vamos voltar! Venham pra cá! Viajem comigo! A gente está viajando com as lentes da Band, dando uma volta no Brasil inteiro. Vem pra cá! Vem pra Bahia comigo! Vem pra Salvador de novo! Aí! Vem pra cá! Tô chamando! Venha! Venha, venha, venha! Fazer que nem Jumelândia aqui na Bahia! Venha, venha! Venha, rapaz! Quer ficar em Torres um pouquinho? Então fica! Não, voltou! Tá aqui, ó! Feliz Ano Novo a cada um de vocês que já está comemorando, que já estão comemorando aí o Réveillon, o Feliz Ano 2006, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia! Que bom que você está com a gente! Felicidade! E por que não curtir mais um pouquinho de show Calypso? Aqui no palco, Farol da Barra! Réveillon 2006! Mande! Vamos ver! Réveillon 2006! Réveillon 2006! E por que não curtir mais um pouquinho de show Calypso? Para ficar com você Eu já perdi a loucura E por que não curtir mais um pouquinho de show Calypso? O que eu acho que você é? Para que tudo que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor Mãe! Mãe! Fico com Deus e o mundo Pai de dentro com os meus pais Abastro de minha cidade Cê é a por causa de você O que mais que você é? Não consigo entender Você não se satisfaz Quando eu passo por você Oh, ai lave eu vou no amor Oh, ai lave eu vou no amor Oh, ai lave eu vou no amor Oh, oh, ai lave eu vou no amor Fanta Calipto, o ritmo que conquistou o Brasil 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 Fanta Calipto, o ritmo que conquistou O nosso amor virou Olha a mão de ela em cima Se quebrou Acabou Se despeda o sol Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despeda o sol O meu efeito O nosso amor Vai! Se despeda o sol Não conseguiu ver Eu vou fazer o que a razão Me diz Perdeu o graça O sonho Se despediu E se você Não quer pra ser feliz Hoje é tudo É vida e vida Se temos conversas Escuras quebradas Já não aguento mais Tentas brigas O nosso amor virou Mas Salvador Se quebrou Acabou Se despeda o sol Não tem mais jeito Não tem mais jeito O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Se despedaçou Porque mais jeito O nosso amor E se despedaçou Boa Quem sabe? E sobrevisa de quimbra Bolas de cristal e cartas de banho Só pra ver A luz do tesouro sabe procurar Ou saber Quem existiu pra ele Só pra ver Na linha 1.3 Não pode ir Na sua cor Ou saber Que ainda não pra mim é mesmo Te esquecer Todo mundo Ah, ah, ah Ai meu amor Eu quero te tocar Ah, ah, ah Ai meu amor Eu quero te esconder Ah, ah, ah Ai meu amor Eu preciso de você Ah, ah, ah Ai meu amor Simbora Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Vai, vai, vai. Vai, 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 vai buscar pra mim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai buscar pra mim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Marcaram meu piro, não sei quem foi Se eu encontrar, vou me vingar A de rapé, de cima são Adeus peru, do coração Marcaram meu piro, não sei quem foi Se eu encontrar, vou me vingar Era de rapé, de cima são Adeus peru, do coração O medo quando nasce Ele dorme debaixo da mão Olha que o medo quando nasce Ele dorme debaixo da mão Mas depois que ele cresce vai mal Olha depois que ele cresce vai mal Ele só sabe dormir no pau Ele só sabe dormir no pau Ele só sabe dormir no pau Ele dorme debaixo da mão A vizinha só Vou matar o urubu Enquanto a confusão Não é lindo nem velho Eu não quero urubular no meu bar Esse é o Quimbo de Belém do Pará Pra você cruzar Se apaixonar Mestre Florinha Alô galera da Lua Alô galera da Lua A parada do cupim Prepara meu tacacá Gostoso com açaí Prepara meu tacacá Gostoso com açaí Oi Mestre Mestre Vamos mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá Oi Mestre Mestre menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha Garota do tacacá E mexe Rebola E mexe que o susto vem E mexe Rebola Galisson Somos de Ponta de Pedres Na Inglaterra do Parajor Lá onde a gente faz Sucesso com Carimbó Somos de Ponta de Pedres Na Inglaterra do Parajor Lá onde a gente faz Sucesso com Carimbó É Carimbó pra lá É Carimbó pra cá É Carimbó de Ponta de Pedres É Carimbó de Belém do Pará É Carimbó pra lá É Carimbó pra cá É Carimbó de Ponta de Pedres É carimbo de Belém Cadê o grito da galera? Vamos dançar, Salvador! Oh, 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 oh Eu não jogo das contas afora Dessa vez me decidi Seu caso é uma pregada E não tem mais consigo Quer transformar a minha vida Em uma novela de TV Onde o seu bielo Não passe por voação Todos sabe o que eu mando a mãe Pra curar Na sua mão de intercessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só brinca com quatro regras Meu amor, é rumo e esmalas que vão viajar Tchau, gozo aí, pra você Pra Baiar, que culpa tá aqui, pra qualquer lugar Bem longe de você Meu amor, é rumo e esmalas que vão viajar Tchau, gozo aí, pra você Pra Baiar, que culpa tá aqui, pra qualquer lugar Bem longe de você Vai! Quero a pessoa nadar comigo, vai! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Onde o seu bichinho não dá mais pra curar Mas o meu mal de intercessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só brinca com quatro pedras Meu amor, é rumo e esmalas que vão viajar Tchau, gozo aí, pra você Pra Baiar, que culpa tá aqui, pra qualquer lugar Bem longe de você Meu amor, é rumo e esmalas que vão viajar Tchau, gozo aí, pra você Pra Baiar, que culpa tá aqui, pra qualquer lugar Bem longe de você Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas o meu mal de intercessão Tchau, gozo aí, pra você Pra Baiar, que culpa tá aqui, pra qualquer lugar Bem longe de você Tanto como a sua, aquela festa Você me tirou para dançar Eu senti teu corpo no meu colado Meu corpo no meu suado Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que revalar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu corpo no meu suado Pra me conquistar, você tem que conquistar Pra me conquistar, você tem que suar 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 Pra me conquistar, pra me conquistar Você tem que rebolar É essa guitarra, galera, que faz o sucesso da nossa música para isso É, isso é Kalipson É a ponta Kalipson Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar o seu dançador É o caminho de seguir Esse swing voa, sentando e batando Deixa o pezinho Depois que a dança com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Fiquei a vontade pra rodar e ir pra girar no E sua dança vai mexer com você, com o seu Para não deitar, me dar a tua, não quero que senta toda Trabalho muito agora Esse mundo, mas você só vai encontrar no Pará Para não deitar, me dar a tua, não quero que senta toda Trabalho muito agora Esse mundo, mas você só vai encontrar em Belém do É o caminho de seguir É o caminho de seguir Chega pra terra, me vem Quando eu despeço em março, só dançando É o caminho de seguir No seu swing voa, sentando e batando Deixa o pezinho e me soltando todo um corpo de peixe E nos membros, sem carinho, a gente pode fazer tudo outra vez Porque a dança vai mexer com você, com o seu coração Para não deitar, me dar a tua, não quero que senta toda Trabalho muito agora Esse mundo, mas você só vai encontrar no Pará Para não deitar, me dar a tua, não quero que senta toda Trabalho muito agora Esse mundo, mas você só vai encontrar no Pará Vamos, 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 vamos Deixa o microfone Deixa aqui Fala no seu microfone, então Tá quase chegando meia-noite Aqui na Bahia 2006 Já tá apontando E a gente quer mais uma vez Não tá Vamos falar juntinho aqui Imagina Vou entrar 2006 numa boa com você aqui Seguinte A gente tá quase chegando 2006 tá quase chegando Eu vou pedir pra que toda a Bahia Todo mundo aqui presente Levante a mão direita pra cima, por favor Passando a energia pra galera de casa Vai lá, Bahia Agora levante a mão esquerda também E batam palma Batam palma Que essa energia de Salvador Possa consertar o mundo Eu queria chamar aqui Duas pessoas Duas pessoas Queria chamar aqui duas pessoas Que são sucesso aqui em Salvador hoje E vão continuar a festa com a gente aqui em Joelma Claro Todo mundo aqui conhece Pra cantar uma música Pra gente entrar 2006 Com muita festa Com muita alegria Queria chamar aqui João Peri Pierre Ronatzis Do Afrodisíaco Vamos lá galera A gente tá quase chegando no ano novo Vamos encerrar 2006 2005 Vamos entrar 2006 Com música Com paz no coração Que é o que todo mundo precisa nessa terra Nesse país abençoado por Deus Salve Salvador Salve Salvador Que limpe a mão Que limpe a mão O tempo passa já O tempo passa O tempo em caminhamos Temos juntos Vamos separar Passos passos pelo chão E aí galera Marcas no meu coração Marcas no meu coração Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como todo dia nasce Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Nesse país abençoado por Deus Que limpe a mão O tempo em caminhamos O tempo em caminhamos Que limpe a mão O tempo em caminhamos Temos juntos Sem parar Passos passos pelo chão O que é que é Salvador Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Obrigado, amanhecer Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Obrigado, amanhecer Mas este ano Quero paz no meu coração Preciso ter um amigo Que me der a mão O tempo em caminhamos O tempo em caminhamos Vamos vermos juntos Sem parar Passos pelo chão Só vai reagir Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Marcas no que se for Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Todo dia nasce Obrigado, amanhecer Valeu, mamãe! Uuuu! Oi, minha Bahia! Salve, Cali! Pierre, Joelma Salperi, Chimbinha Venham pra cá Olha só Daqui a pouquinho A gente vai entrar 2006 Com grito de paz Com grito de esperança Com grito de felicidade Que cada um de vocês Aqui nessa festa Ou em todo o Brasil Deem um passo à frente Em busca da sua felicidade Daqui a pouquinho A gente vai fazer A contagem regressiva E vamos receber 2006 De braços abertos Salvador Feliz 2006 Um ano afrodisíaco Pra todos vocês Que vocês soltem Um grito de gol Entalado na garganta Vixoria Que festa linda Que festa maravilhosa A gente pode estar fazendo Aqui no Farol da Barra Ao vivo Pra você que está em casa Pra você que Nesse momento ligou Sua televisão Não está entendendo nada Nós estamos em Salvador Na Bahia Aqui não temos horário de verão Portanto Estamos recebendo 2006 Agora 5 4 3 2 1 Feliz ano Novo Salvador Que ele venha Com muita energia Com muita alegria Repraço de amor Do coração De cada um de vocês Que vocês realizem Os seus sonhos No ano que vai chegar No ano que está chegando No ano que estou Viva 2006! Feliz Ano Novo, meu compadre! Feliz Ano Novo, Betinho! Feliz Ano Novo, Bahia! Minha Bahia! Feliz Ano Novo, Brasil! Mais uma vez! Vamos nessa! Júnior Hulk! Músicos, dançarinos... Deem um beijo para quem está do seu lado! Feliz Ano Novo, Bahia! Obrigado, Bahia! Obrigado, Salvador! Vocês são maravilhosos! E também, muito obrigado a todos os estados que estão passando agora o seu Réveillon! O Réveillon 2006! Bem-vindos! Bem-vindos vocês agora! Obrigado pela audiência que vocês neste momento nos dão em todo o país! Você é da Bahia! Feliz Ano Novo! Faz barulho, Salvador! Abracinho! Todo mundo! Cumprimento a pessoa que está do seu lado! Amigo, amiga! Tenha mão! Tenha um passo à frente em busca da felicidade! Isso é o que importa! Que o 2006 chegue com muita alegria! Que nós soltemos o grito de GOL na Copa do Mundo! É isso! Que nós depositemos o voto direitinho nesse ano de eleição! E acima de tudo, que todo mundo seja feliz! Um beijo no coração de todo mundo que neste momento sintoniza a banda de todo o país! Um beijo no coração de todo mundo presente aqui Dessa baiana maravilhosa! Representando aqui todas as baianas! Esse axé maravilhoso! Dessa terra cheia de encanto! Quem nunca aqui esteve! Por favor, venha visitar Salvador! Quem aqui está? Os turistas! Sabe o que eu estou dizendo! Essa terra é mágica! É cheia de magia, não é Otaviano? Pois é, Betinho! Que bom! Que bom! Feliz ano novo para você, Betinho! Para a galera do Calypso! Para a galera do Afrodisíaco! Para os músicos! Para toda a equipe da Band! Que está trazendo essa festa! Aqui ó! O meu brinde! Muito obrigado a todos que estão aqui fazendo essa festa! Você! Viva 2006! Um brinde para você também! Eu estou vendo para você em todo o país! Esse gole gostoso! Hummm! E para a galera que está na beira do mar! Cumprimente Emanjá! Odoyá! Cumprimente os seus orixás! Cumprimente o seu axé! Mas também não interessa se você tem outra religião! O que importa é a sua fé! O que você tem no seu coração! Vamos com Deus! Para 2006! Com paz no coração! Alegria! E eu quero saber! Cadê a galera de Salvador! Oh! Minha Bahia! Quanta emoção! Quanta emoção! Quanta emoção! Quanta emoção! E bata um palma! Bata um palma! Quem se achar vai conquistar o mundo! Muito bom! Daqui a pouquinho aqui nesse palco tem afrodisíaco que a Band vai mostrar pela primeira vez para todo o Brasil, né Otaviano? Pois é Betinho! E vamos já aproveitar eles que já estão nessa festa trouxendo a sua energia, a sua boa vibração direto de Belém do Pará! E eles estão lá junto com a Tiziana Vilas Boas nos bastidores! Também já curtindo o seu feliz ano novo! Com você Tiziana Vilas Boas! Otaviano! Pois é! Eu estou aqui do lado de Joel! Mechimbinha! Acabaram de sair do palco! Vamos saber como é que foi o show deles! O que que é o show? Foi emocionante Joel! Maravilhoso! Tenho que agradecer muito a Deus! A galera da Bahia tem uma energia maravilhosa! Na verdade nós fizemos o show! A galera e a banda Calypso! Não só a banda Calypso gente! Foi lindo! É diferente passar o Réveillon aqui na Bahia! Foi a primeira vez? Primeira vez que nós passamos o Réveillon na Bahia! E eu estou emocionado com a energia desse povo, né? O povo tem uma energia! O show foi deles! O show nós fizemos só uma participaçãozinha no show da galera! Muito obrigado a banda por ter convidado a Calypso! Por participar desse Réveillon que é inesquecível na nossa vida! E Salvador tem um dos maiores públicos da banda, é verdade? E Salvador todas as vezes que a banda vem aqui! É lotação total em todas as casas que a gente vem aqui! E nós vamos fazer uma parte do nosso DVD aqui em Salvador! Verdade! Como é que vai ser essa participação? Como é que vai ser essa gravação, João? Ah, não pode ficar de fora do nosso DVD! 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, todos os shows que a gente vem aqui! Então a gente resolveu que o DVD da Bona Calypso tem que ter Salvador! Réveillon 2006 aqui na Band! Prazer em ver! e aí A D Obrigado.